Eu estou farto da mel até à raiz dos cabelinhos. Sabem porquê? Porque a internet, aqui na aldeia onde eu moro, não vale um chavalho, senhores da mel. Não vale um chavalho. Eu pago por mês. Estão a ver a fatura? Este mês foram 109 euros. Está aqui o telefone, estão os canais de televisão, que é o pacote básico. Pacote básico. Eu não tenho Sport TV, essas coisas, nada. O pacote é o mínimo. E depois, quando quero trabalhar, a internet é isto que estão a ver. Estão a ver. Ao ponto que eu tive que ir fazer um contrato com a Vodafone para pôr uma internet móvel. De maneira que nestes dias em que isto não dá nada, tenho que passar para a móvel. Portanto, são 100 e tal euros, mais quase 50 disto, são 150 e tal euros. Todos os meses, por camel, não vale um chavalho. Mas a fibra, senhores da mel, está aqui a 600 metros. No Museu Arqueológico de São Miguel de Audrinhas, está lá a fibra, que eu sei. Fui lá a ver. E vocês não põem 600 metros de fibra para chegar aqui à aldeia. Aqui, isto é uma aldeia pequenina, mas há aqui várias empresas, sabem. Viram? Viram o tempo que demorou a abrir o site? Isto é inconcebível. É inconcebível a velocidade. Nós pagamos a internet com uma velocidade de Ferrari. E depois é isto a passo de burro. Até o meu gato e o meu cão andam admirados com isto. Oh, senhores da mel, tenham-lá vergonha na cara. Até o meu gato e o meu cão conseguem perceber que isto é injusto. Ponham lá aqui a fibra. Rápido. Porque a gente precisa de trabalhar. E não há necessidade de estar a pagar 100 e tal euros à mel. E depois ainda ter que pagar mais 50 à Vodafone para ter internet móvel. E ainda mandam a telefonar. Eu sei, eu sei que podia baixar para 80. Mas era, mas depois ficava agarrado dois anos. E isso é que vocês não me apanham. É agarrado há dois anos. Espero que este vídeo se propague porque os senhores não prestam. Sabem porquê que não prestam? Porque não são honestos. Estão a cobrar uma coisa que não prestam. Estão a ver. Ora, vamos lá ficar aqui à espera do tempo. Olha isto para abrir, hã? Está lindo, não está? Já viram ao tempo que isto aqui está para abrir? Não tenham vergonha. Cobrar e prestar o serviço destes. Ponham lá aqui a fibra rapidamente, pá. Em vez de andarem a tofunar para as pessoas, ofertas e tal. Estou farto de vocês até a raios dos cabelos. O grande amor da minha morte agora já pode comprar o livro enviando apenas um e-mail para este endereço da editora. Eu tenho recebido por aí umas mensagens no Facebook de pessoas que dizem que vão às livrarias e não encontram o livro. Bom, o livro pode ser comprado no site. Por exemplo, na FNAC. Estão a ver? Se forem ao Google, põem FNAC Guilherme Leite. Fazem Enter e depois escolhem isto, aqui, este, este, coisa. Carregam e está cá, o sítio onde podem comprar o livro. Ou no site da editora Chiado. Também podem. Mas, como algumas pessoas estão a ter dificuldade em lidar com esta coisa, então eu combinei lá com a editora o seguinte. Enviam um e-mail para este endereço ao cuidado de Sara Amide, que é a pessoa que está responsável pela distribuição do livro, e eles entram em contacto e vão enviar o livro pelo correio. Hã? Está o problema resolvido. Já pode ler O Grande Amor da Minha Morte. E as pessoas estão-me a dizer que gostam. Eu estou contente com isso. Espero que você também goste. O Grande Amor da Minha Morte. Leia e depois diga-me se gosta. Para lhe enviarem o livro pelo correio, envie um e-mail para comercial arroba breakmediapublishing.com ao cuidado de Sara Amide. comercial arroba breakmediapublishing.com e aí Legenda Adriana Zanotto